Galera, estamos entrando no mês adversário Livelo, e o programa Livelo já começou arrebentando tudo com uma campanha de até 150% de bônus com a Smiles. Inclusive, eu postei esse vídeo aqui com todos os detalhes, dá pra gerar milhas de Smiles por volta de 13, 14 reais. É uma ótima oportunidade, tanto pra viajar muito barato, e também pra vender com lucro. Mas pra venda, você tem que ter caixa pra manter o pagamento dos seus pontos, até que você receba o dinheiro de fato. Todos os detalhes estão nesse vídeo aqui. E depois o programa Esfera, que é do Banco Santander, já lançou uma campanha muito agressiva também. Você pode comprar pontos Esfera com 50% de desconto, e ainda assim receber até 50 mil pontos totalmente grátis, se você for assinante do clube. Eu vou te passar todos os detalhes aqui, mas dá pra comprar pontos Esfera abaixo de 32 reais. Também é uma ótima possibilidade, pensando em transferir futuramente, pra viajar muito barato ou pra vender com lucro. Bom, hoje o vídeo é direto ao ponto, eu vou te mostrar todos os detalhes aqui na tela do PC. Então se inscreva, deixa um like, deixa um comentário, ajuda divulgando esse vídeo aí, pros seus amigos, pra grupo de família. Que dessa forma, você me ajuda a ajudar mais pessoas. Sem mais delongas, vem pra tela do PC. Bom, então vamos lá pessoal. Vou passar todos os detalhes aqui, pra que você não se perca aí na hora de fazer a compra, e também não fique com nenhuma dúvida. Então a campanha aqui é do Dia dos Namorados, né? Mas a gente sabe que isso aqui é a concorrência do mercado, porque é mês de aniversário Livelo. Então provavelmente o programa Livelo vai soltar ótimas campanhas aí. E o programa Esfera, que é o segundo melhor programa de fidelidade que nós temos no Brasil, não vai ficar pra trás. Então vamos lá. A Esfera tá com uma ótima oportunidade de compra de pontos com 50% de desconto. Para os assinantes do Clube Esfera, mais pontos de volta. E você pode parcelar esses pontos aí em até 12 vezes sem juros. A campanha é válida até sexta-feira, dia 2. E é possível obter um CPM, ou seja, um custo médio do milheiro, a 31,18. Até menos quando você considera a pontuação do seu cartão de crédito. Mas aí é de forma individual, você tem que fazer o cálculo aí de acordo com o seu cartão. Pra você conseguir 50% de desconto, você tem que utilizar esse cupom aqui que tá em negrito, ó. Namorado 50. Assim como eu disse, você pode conseguir até 50 mil pontos de graça. Ou seja, de volta a partir da compra que você faz. E funciona dessa forma. Você vai ganhar 50 mil pontos se você comprar lá no programa Esfera de 400 a 500 mil. Você vai ganhar 25 mil pontos de volta se você comprar de 200 a 399 mil. Você vai ganhar 5 mil pontos de volta se você comprar de 100 a 199 mil pontos. 2 mil pontos de volta de 50 a 99 mil. E mil pontos de volta se você comprar de 30 a 49 mil pontos. E aqui tem algumas informações muito importantes, ó. A compra poderá ser feita de mil até 200 mil pontos. Então se você quiser 400 mil, por exemplo, você vai ter que fazer duas compras de 200 mil pontos. Dentro de um período de 30 dias e no máximo 5 transações. Então toma cuidado aí. Se você fizer, por exemplo, 5 compras de mil pontos, você já não vai poder comprar mais, entendeu? Dentro dessa campanha. Então faça compras aí de acordo com aquilo que você quer. Os pontos serão creditados em até 24 horas após a transação. Os pontos bônus estarão disponíveis em até 30 dias corridos após a data de compra. Os pontos têm validade de 24 meses. A partir da data de compra, a compra tem que ser em múltiplos de mil, entendeu? Você tem que comprar no mínimo mil pontos e no máximo 200 mil, assim como eu já disse. A oferta é válida exclusivamente para clientes assinantes do Clube Esfera, exceto o plano 200. Então quando você vê na parte de clube aqui, tem esse daqui de 200 pontos. Ele custa R$29,90. Esse daqui não faz parte. Para você poder receber esses pontos de volta aqui, você tem que assinar ou o Clube Mil, 5 mil ou 20 mil. Eu recomendo o Clube Mil aqui, porque os pontos que vêm do clube é muito caro. Você só vai assinar para poder utilizar o cupom e receber os pontos de volta. Mas já vou te mostrar a matemática das milhas aqui. O pagamento deve ser feito com cartão de crédito e também a esfera pode mudar essa campanha a qualquer momento. Então se você tem a intenção de aproveitar essa campanha, sugiro que você faça o mais rápido possível. Mas a pergunta que todo milheiro deve saber é o seguinte. Quanto de fato eu estou pagando por esses pontos de esfera? Vale a pena ou não? Vamos ver aqui. Então nessa primeira tabela aqui, está o resumo de como que a campanha funciona. Então se você comprar de 30 mil a 49, você ganha mil pontos bônus. E se você comprar de 400 a 500 mil pontos, você vai ganhar 50 mil. Então eu fiz uma simulação de compra aqui, com o mínimo necessário para ganhar a bonificação. Então se você comprar 30 mil pontos, você vai ganhar mil de volta. Ou seja, você vai ficar com 31 mil pontos. Só que você vai ter que ter assinado o clube. E o clube, ele tem um custo em dinheiro e ele também te dá mil pontos. Então você vai ter comprado um total aqui de 32 mil pontos. Então vamos lá. O valor do clube é 61,90. Estou considerando o clube mil, que é o menor clube necessário para ativar a campanha. Então na linha 9 aqui, você vai ter investido um total dos pontos com 50% mais o clube, 1.111,90. Ou seja, o seu custo a cada mil pontos vai ser de 34,75. Uma ótima oportunidade. A mesma lógica aqui, para 50 mil pontos, você vai ganhar 2 mil pontos bônus. Total 53 mil. Porque é os pontos que você comprou, mais os pontos bônus de volta, mais o ponto do clube. Então você vai ter investido um total de 1.811,90. Logo, o preço do seu milheiro aqui, 34,19. Já se você comprar 100 mil pontos aqui, você vai investir um total de 3.561,90 para gerar 106 mil pontos. Preço do milheiro aqui, CPM, 33,60. 200 mil pontos, você vai gerar um CPM aqui a 31,25. Vai ter investido um total de 7.061,90 para comprar 226 mil pontos esfera. E comprando aqui 400 mil pontos, você vai ganhar 50 mil pontos bônus. No total aqui da bonificação, mais os pontos, mais o clube, 451 mil. Você vai ter que investir um total de 14.061,90. Logo, o seu preço do milheiro, o seu CPM está em 31,18. Então olha só que interessante. Quando você transfere com 100% lá para a companhia aérea, você vai gerar milhas aqui a 17,37, 16,80. 15,59 no melhor cenário aqui, comprando 400 mil pontos. 15,62 comprando 200 mil pontos. Então vale muito a pena sim, porque milhas aéreas abaixo de 15 reais, sempre você vai conseguir viajar muito barato. Ou de repente conseguir vender com lucro. Porque a média das milhas aqui, a Smiles está por volta de 17, a Latam Pes está por volta de 29, e milhas TudoAzul está por volta de 20, 21 reais. Lembrando que para a Latam Pes, é muito pouco provável que tenha campanhas de 100% de bonificação. Para a Smiles e para a TudoAzul, com certeza vai ter nos próximos meses. Agora, se vale a pena ou não você comprar esses pontos, depende da sua estratégia, depende do seu caixa, do seu objetivo. Eu, particularmente, vou aproveitar sim, pensando a longo prazo aí, transferir de repente para TudoAzul, para manter o status diamante. Então depende aí do seu contexto. E antes que venha aquele cara dizer que não tem mais campanha de 100%, tem sim. Inclusive está rolando uma na data da gravação desse vídeo aqui, de até 150% de bônus, lá com a Smiles, vai aparecer o vídeo aqui no card para vocês. Agora, se você quer de fato aprender a fazer a matemática das milhas, aprender todos os detalhes, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu treinamento, lá você aprende tudo sobre o mundo das milhas. Mas é isso, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, fica com Deus, falou!